Mais uma que é sucesso, alô Evânio do Brasil, história é meu irmão Você que quer conhecer a Chácara Santo Antônio, a localização é Brejo do Cruz Você que quer conhecer a Chácara Santo Antônio, a localização é Brejo do Cruz Terra boa de morar, eu amo esse lugar, aqui é nosso nordeste no sertão da Paraíba Só quero a proteção de Deus, e o restante a gente empurra com a barriga Ô cidade querida, ô cidade querida, é Brejo no sertão da Paraíba Ô cidade querida, ô cidade querida, é Brejo no sertão da Paraíba É Brejo no sertão da Paraíba Você que quer conhecer a Chácara Santo Antônio, a localização é Brejo do Cruz Você que quer conhecer a Chácara Santo Antônio, a localização é Brejo do Cruz Terra boa de morar, eu amo esse lugar, aqui é nosso nordeste no sertão da Paraíba Só quero a proteção de Deus, e o restante a gente empurra com a barriga Ô cidade querida, ô cidade querida, é Brejo no sertão da Paraíba Oh cidade querida, oh cidade querida Rebrejo no sertão da Paraíba Oh cidade querida, oh cidade querida Rebrejo no sertão da Paraíba Oh cidade querida, oh cidade querida Rebrejo no sertão da Paraíba Rebrejo no sertão da Paraíba Legenda por Sônia Ruberti